Daí galera, meu nome é Fabiano, eu sou aqui de Floripa Eu vou cantar uma música aqui, Grande é o Senhor, não sei cantar, mas eu quero que vocês foquem na harmonia Depois se quiser adquirir essa videoaula de harmonia, meu whatsapp vai estar aí na tela aí, valeu Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo mude A alegria de toda a terra Grande é o Senhor Em que nós temos a vitória E nos ajuda contra o inimigo Por isso diante Dele nos prostramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois Santo é o Deus eterno Sobre toda a terra Em céu Em céu Valeu galera Obrigado 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 Obrigado